salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 21 de setembro não colhas a minha alma com a dos pecadores salmo 26 versículo 9 o medo fez davi orar de tal forma pois algo sussurrou para ele talvez no fim das contas você possa se unir aos perversos esse medo ainda que ligado à incredulidade surge principalmente da ansiedade santa nascendo da recordação do pecado passado mesmo homem perdoado indagará e se no fim meus pecados forem lembrados e eu for deixado fora do rol de salvos ele se lembra de sua presente em produtividade tão pouca graça tão pouco amor tão pouca santidade e ao olhar adiante para o futuro considera sua fraqueza e as muitas tentações que o assaltam e teme cair e tornar-se presa do inimigo um senso do pecado e da maldade vigente e suas corrupções predominantes o compelem a orar amedrontado e trêmulo não colhas a minha alma com a dos pecadores leitor se você já fez esta oração e se seu caráter é corretamente descrito no salmo do qual ela foi tirada você não precisa temer juntar-se aos pecadores você tem as duas virtudes que davi tinha a caminhada externa de integridade e confiança interior no senhor você está descansando no sacrifício de cristo e almeja o altar de de deus com humilde esperança se sim tenha certeza de que jamais será unido ao perverso pois essa catástrofe é impossível no julgamento seremos unidos aqueles de nosso mesmo gênero ajuntai primeiro o joio atai-o em feixes para ser queimado mas o trigo recolhei-o no meu celeiro se então você é como o povo de deus estará com o povo de deus você não pode ser unido ao perverso pois foi comprado a preço elevado redimido pelo sangue de cristo você é dele para sempre onde ele estiver ali deve estar o seu povo você é muito amado para ser lançado fora com os reprobos perecerá um amado de cristo impossível o inferno não pode possuí-lo confia em sua segurança e não tema e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família não esquece de clicar no canal só Tchau.